O principal objetivo dessa conferência que nós estamos realizando amanhã é decidir políticas públicas culturais para o município de Verginha. Faz tempo que foi feita a última conferência e ela não teve o devido andamento. Então nós vamos fazer amanhã e a gente espera bastante presença de pessoas ligadas à área cultural para a gente poder definir essas políticas juntos. Porque quanto mais cabeça pensa antes, melhor ficam as decisões. Então nós temos um tema que é cultura e cidadania e a gente quer convidar as pessoas para estar lá amanhã para a gente poder discutir isso junto. Existe um espaço então para que as pessoas possam opinar, fazer sugestões aqui para a cidade? Exatamente. A conferência está dividindo em cinco eixos. Na parte da manhã nós vamos ter um apresentador de cada eixo, que vai ter 20 minutos para apresentar. E já vão definir os grupos. Cada pessoa que estiver lá já vai poder escolher para qual eixo que ela quer defender as ideias dela. Na parte da tarde, da 1h30 até às 16h, ou seja, até às 4h, vai ser para definir essas políticas. Então não vai levar para a plenária para estar sendo feito um relatório final, definindo todas as políticas públicas culturais do nosso município. Quem estiver interessado pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Mesmo que não seja ligada, não participe de alguma entidade ligada à área cultural, pessoas que gostam de cultura, que gostam de conferência, elas estão convidadas amanhã às 8h da manhã, lá no Prápio, no antigo Centro de Referências de Professores, Avenida Benjamin Constant, 280, das 8h às 8h e 40h vai ser a inscrição. Depois disso aí nós vamos começar a desenvolver abertura, apresentação do regimento interno, apresentação dos exos e à tarde vai ser os trabalhos de grupo, definindo cada grupo as suas políticas. E depois das 5h nós vamos eleger os delegados. Nós vamos fazer um relatório final, né? E vai ter a conferência estadual agora de cultura em Belo Horizonte, depois em março a nacional, que vai ser realizada em Brasília. Esse documento vai estar sendo encaminhado para o governo do estado e para o governo federal também. Então nós vamos estar participando com esses delegados lá nas duas conferências e por isso que é importante a participação de todo mundo.